Doutor, existe um jeito certo de andar de salto alto? Porque a gente observa que tem mulheres... Aquelas modelos, elas andam com o pé assim na frente, aquela passada ali, eu vou te falar, hein? Que amor de Deus! Impossível aquilo! É, também, né? Mas a gente observa que tem mulheres que ficam elegantes de salto alto, elas se movimentam e tal. E tem outras que jogam o corpo um pouco pra frente e pisam com o pé todo no chão, né? Existe uma maneira certa de se usar o salto? É, o salto alto existe, sim, existe uma maneira, acho que é só o treino que dá, né? Mas o ideal é pisar só com a ponta do pé. Porque o salto, não adianta pisar com... Geralmente, no pisar normal, a gente aterriza com o calcanhar, roda o pé e impulsiona com a ponta do pé. Com o salto alto, isso é impossível, né? Porque primeiro vai quebrar o salto e a maior parte do apoio tá quase só na ponta do pé. Ela tá andando praticamente na ponta do pé. Então, ela deve dar um jogo no quadril, levantar e alternar o quadril suavemente. E com isso aí, ela vai aterrissar com a ponta do pé e vai andar mais natural. Dá pra perceber a pessoa que tá acostumada, ou que anda bem de salto e que anda mal. É só a pessoa tá bem equilibrada, bem estabilizada, né? E as moldeiras nem se fala, elas andam numa linha, né? Nossa, é numa linha. Um pé na frente do outro. O que é aquilo, doutor? Mesmo sem salto, acho que eu não consigo. Nossa, o que é isso? Parece que vai enroscar uma perna na outra. O pior é que enrosca, gente. Enrosca mesmo. Já pensou em compostela com salto alto, né? Nossa, o que é isso? Você viu alguém lá de salto alto, João? Eu acho que a compostela é bem diferente. Você tem que usar o sapato, o calçado muito, já bem surrado, bem velho mesmo. Essa é uma das recomendações básicas, né? Não estrear um calçado novo, porque ele vai deixar marcas. Marcas, né? Doutor, falou em salto alto, né? Essa expressão de salto alto que a gente fala, ah, sai do salto. Você sabe algum histórico disso? Tem a ver? Tem a ver com o quê? Acho que é porque a pessoa fica mais alta, mais cheia de si, com autoestima. Então fica, vamos dizer, sei lá, mais arrogante. Então sai do salto alto, põe um sapatinho rasteiro, cai na real. Eu já ouvi gente falar assim, sai do salto para falar comigo, hein? Eu achei ótimo. Muito bem, hoje conosco aqui o doutor Fábio Ravalha, que é médico ortopedista, que conversa sobre estética no final das contas, né? Porque a gente está batendo um papo aqui sobre salto alto, num programa que interessa muito as mulheres. Doutor, hora de música. Meu sapato já furou de Clara Nunes. Meu sapato já furou, minha roupa já rasgou, eu não tenho onde morar. De morar, meu dinheiro acabou, eu não sei pra onde vou, como eu vou mudar. Eu vou brincar, eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Quem me vê assim, deve até pensar que eu cheguei ao fim, Mas quando a minha vida melhorar, eu vou zombar de quem sorriu de mim, Meu sapato já furou, meu sapato já furou. Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Eu não sei mais sorrir, meu amor me abandonou, Música Quem me vê assim Deve até pensar que eu cheguei ao fim Mas quando a minha vida melhorar Eu vou louvar de quem sorriu de mim Meu sapato já furou, meu sapato já furou Meu sapato já furou, meu sapato já furou Meu dinheiro não me foi, meu sapato já furou Muito bem, esse é o programa Visita Vip Recebendo aqui nos estúdios da USPFM o Dr. Fábio Ravalha Ele que conversa conosco sobre salto alto, Miriam Olha que assunto, hein? Pois é, e nós temos aqui também o nosso querido amigo João Dó Arquiteto que está curioso, não se aguentou aqui Está louco para perguntar Vamos lá, João, o que você quer saber? É uma curiosidade, né? As mulheres depois que tiram o salto alto Elas continuam andando como se tivesse um salto alto Isso aí, isso aí Tem pessoas que andam muito de salto alto Praticamente todo dia, dia a dia Mesmo à noite, quando acordam Tem lá uma sandália de salto alto Quando elas tiram o salto Realmente existe um encurtamento Aquele tendão de trás Ele não consegue ficar reto Ele fica meio encurtado Através de alongamentos, exercício ideal Essas mulheres fazerem alongamentos Para tentar alongar o tendão de Aquiles E devido a esse tendão mais curto Elas continuam andando como se fosse um salto alto Como se estivessem andando de salto alto Sem o salto Porque elas usam a mesma atitude no pisar Pisam mais com a ponta dos pés Doutor, a coisa mais deliciosa Que tem é uma massagem no pé Ai, como é bom E meu pai, quando eu vivo Ele fazia muito Chegava sempre do trabalho Pegava uma bacia Colocava o pé no bendito escaldapé Com uma aguinha Um sal, uma aguinha morna Isso é uma coisa que acalma o nosso pé É gostoso, relaxante E é eficaz Sim, é uma coisa muito boa Principalmente mulheres que usam um salto alto Com frequência Que tem dores nos pés Fazer o escadapés Colocar umas pedrinhas Umas bolas de gude Escorregar a bola de gude Tentar pegar com os dedos dos pés A bolinha de gude Como exercício Alongamento Para a musculatura interna dos pés E alongar O Aquiles é muito importante Alongar Alongar forçando E também num degrau Assim, na ponta de um degrau Tentar abaixar e levantar Que seria o alongamento Com a força do músculo, né? Usando o peso do corpo Para fortalecer Aquele tendão de Aquiles Principalmente mulheres Que usam com muita frequência O salto alto Para tirar a parte Daquele encurtamento do Aquiles Para ter um pé Assim mais fisiológico Vamos dizer assim Interessante, né? Que delícia falar sobre isso É, pois é O programa Visita Vip Hoje falou a exaustão aqui Sobre salto alto, né? E tudo que Na verdade Tudo que envolve os pés Calçados, né? O nosso convidado hoje Foi o doutor Fábio Ravalha Ele que volta aqui Ao programa Visita Vip Para conversar com a gente Sobre esse assunto Tão importante Que no fim Tem a ver com a saúde E com a qualidade de vida Das mulheres, né Miriam? Com certeza E dos homens também, né? Porque vocês adoram A gente andando de salto Mas o nosso glorioso Rafinha Já balança a sua cabeça Indicando que o nosso programa Chega ao fim Queria agradecer mais uma vez A sua presença, doutor Foi muito esclarecedor aqui A sua fala, né? E está mais do que convidado Para voltar, né? Pediu para o doutor Fábio Ravalha Deixar algum contato O site Onde as pessoas podem encontrá-lo, doutor? Eu que gostaria de agradecer A participação aqui no programa Agradeço pelo Pércio A Miriam O meu site é www.siteg Que pode encontrar Informações sobre isso Sobre salto alto www.ortopediasaude.org.br Ou no telefone 11 3289-8000 Está certo Quero agradecer a equipe De assessoria de imprensa A Eleni Rocha Da Printec Comunicação A Vanessa Godoy Toda a equipe que nos assessorou aqui Fez a ponte para essa entrevista Agradecer o Rafinha Rafa Padovan Padovan, Itália Tudo de bom, hein? Rafinha Muito obrigada Também agradecer aqui O nosso querido Celso Filho Que abre esse espaço Bacana para a gente Falar com essas pessoas incríveis Muito bem Mas antes de encerrar Música, doutor Só no sapatinho Só no sapatinho Muito bem Um grande abraço a todos E até o próximo programa Visita Viva Até a próxima Um grande abraço Música, doutor Vai galera Quero nem saber Pode dar em cima Que eu tô tranquila Música, doutor Música, doutor Música, doutor Ela chega A maniedade E dominante Do confundo Logo consegue Seu perfume pelo ar Ela dança Tudo lindo Diferente Vai pra trás E vai pra frente Vai descendo devagar Essa gata Tem um jogo De cintura É uma roupa Tem madura E a galera Quer provar Vagabundo Tá na rua Na madura Tá cheio de fissura Mas sou eu Que vou pegar Só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Tô querendo disputar O meu esparto Embarqueiro O meu pedaço Mas não bota Morde não Tá andando Mas criando O meu caminho Com essa visão Que eu fazia O seu jovem e o seu avião Tão querendo Me vencer Telo cansado Cansadeiro O que que eu faço Mas quem faz é vacilão Não tem medo Tem amor E tem carinho Eu vou pungando Bem quietinho Mas não dá indigestão Só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Ela chama Para embora O seu rio Estou de um túmulo A vocês Estão com fuga E pelo ar Ela dança Com suíde diferente Vai capaz De vai pra frente Vai descendo devagar Essa gata Tem um jogo De cintura É uma roupa Em madura E a galera Quer provar Paga tudo Para a rua Da madura Aranatinho Não mais sou eu Que vou pegar Só no sapatinho 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 Já andaram Mas treinando Meu caminho Passa a cabeça Que sozinho Que eu tô nesse avião Só querendo me vencer Pelo passar Só saber o que eu faço Mas quem pode É você não Eu prefiro Sem amor E sem carinha Vou comendo Bem quietinho Para não dar indigestão Só no sapatinho 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 Tá aí O que eu não falei? É minha e não adianta O que eu vou ali A parte Só no sapatinho 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 Rede USP de Rádio apresentou Visita VIP, espaço de personalidade e de música de qualidade. De segunda a sexta, sempre a uma da tarde, nos 93,7 e na internet, www.radio.usp.br. Rede USP